Música Um clássico e duas medidas. Maneiras distintas de enfrentar o peso dessa imensa responsabilidade. Peso tem, mas a gente tem que dentro de campo fazer nosso favel, conseguir os resultados. E fora de campo também, tudo bem? Daniel Passarella de um lado, Paulo Altuori de outro. A diferença entre os dois pode ser a diferença entre quem está começando o trabalho e quem pode estar terminando. Enfim, chegou o momento. Os momentos estão sempre chegando. Vamos aí, vamos lutar, vamos trabalhar e tentar ganhar esse jogo. E os momentos que chegam são para comemorar ou então lamentar. Depende do ponto de vista. O árbitro Wilson Senemi, por exemplo, viu o pênalti de Marquinhos em grafite. Foi? Eu creio que foi, que eu estava na bola e ele veio no meu corpo. O pênalti que deu atrapalhou todo o jogo. Mas para tudo atrapalhar para o Corinthians, ainda faltava muita história. Quando isso aconteceu, existiam menos de dois minutos de jogo. E assim, Rogério Senemi se apresentou para fazer a cobrança. Não exatamente como um atacante goleador. Não, ao contrário. O grande atacante, ele bate olhando. Eu, como não tenho essa qualidade, eu imaginei mais ou menos o que ele faria e fiz ao contrário. 1 a 0 São Paulo. Passarella abre os braços pela primeira vez. Não vai ser uma tarde tranquila. Em menos de 20 minutos, ele tem certeza. Vai ser uma tarde terrível. Outra vez, Rogério Senemi, agora de falta. E agora, depois do rebote, do jovem goleiro Thiago, Luizão aparece para marcar o segundo. Passarella abre os braços de novo. Não adianta. Um chute de Danilo. Um desvio de Carlos Alberto. E o verbo que era cortar vira marcar. 3 a 0. São duas formas bem diferentes de ver o mesmo jogo. E também formas diferentes de ataque, defesa, táticas. Basicamente, é assim. Tudo que dá certo do lado de lá, é o que dá errado do lado de cá. Então é assim. Essa alegria de Rogério Senemi significa que o pesadelo continua na outra grande área. Agora foi Luizão, foi o quarto. E não foi o último. E se de um lado tem festa... Do outro lado tem desespero. Enquanto tem jogo, tem São Paulo. E ainda tem mais um. Cicinho. Cinco. A um. Um solitário gol do Corinthians. Depois do pênalti em Gustavo Nery, Carlos Alberto cobrou e marcou. Mas nada mudou. Não foi só uma derrota. Foi uma derrota contra São Paulo e ainda com um placar elástico. Derrota e placar que logo após o jogo fizeram o técnico Daniel Passarella lamentar bastante, mas dizer que segue adiante. Até o fim de seu contrato, em dezembro. Respecto ao futuro, sigo mantenendo a mesma postura, de continuar como treinador de Corinthians até 31 de dezembro. Ontem, ele dormiu como técnico do Corinthians, mas uma reunião da diretoria, marcada para hoje, é que deve de fato definir se Passarella é mesmo capaz de fazer esse time acordar. O que é que deve de fato definir se Passarella é mesmo capaz de fazer esse time acordar.